Fala galera, aqui é o Porruto, vou estar feitando o Top Mestre aí, dessa vez vou feitar o Brock aqui, bora ver o pokémon que ele tem, vou começar com o Kindra, porque se é o Brock, vou interligar que ele seja tipo o Brock do primeiro ginásio lá de canto, e tem uns pokémon tipo pedra cabulosa. Olha, começou com o Sterix cara, ele é tipo metal e terra né, ele perde pra fogo, lutador, água e terra, já que eu tenho água aqui, vou bater surf nele, ele tem bastante HP e defesa física, mas especial defesa ele não tem muito, aguentou, pelo nível né, ele errou. Eu não comecei com o Bronzong, por causa disso, por causa do tipo dele, Steelhawk não vai dar muito efetivo não. Vamos ver o próximo dele, um Cabotops galera, nossa, é muito difícil ter alguém com um pokémon desse top, tá ligado, porque só vem ruim essa bosta né. Então, ele é do tipo água e se não me engano tipo pedra, é, ele é água e pedra se não me engano, ele perde pra 4 pra planta, aí ele perde pra elétrico e terra e lutador. Ele toma normal pra água, eu não vou trocar não, vou usar água mesmo, só pra... Aí bateu primeiro né, bem crítico. Hummm, não deu muito efeito. Eu tô, eu não quero trocar, sabe por quê? Eu vou dar um Dragão Poça. Porque, eu não sei os outros tipos dele, eu tenho um garado de água também. Aguentou. A sorte dele é que ele é rápido, então... É, pelo nível, senão ele já tinha matado, acho que se fosse 100 contra 100, ele já tinha matado ele. Mas, velho, eu não quis trocar não, porque... Eu não sei os outros pokémon que ele tem, ele tem um garado de água também aí. Eu podia ter colocado o Bronzong, mas é... Eu não sei os outros pokémons dele, então eu preferi não arriscar. Mas é sempre, nunca deixa morrer, é sempre pra um trocar e colocar um tanque. Eu ia colocar o Bronzong, mas eu falei, não... Deixa o... O... O Kingdra morrer mesmo. Beleza. Vamos ver o próximo dele. Nossa, parece que é Shine esse Golem, né, velho? O próximo dele é um Golem. Tá da hora imagem do Golem aqui, velho. Parece Shine. O Golem, ele perde 4 pra planta, 4 pra água, pra terra, pra gelo, metal, pro lutador. Ele perde pra muita coisa. Ele tem bastante defesa física. Então, o Volion Plume é especial atacante. É... Eu bateu... Hum... Ele também tem um ataque alto. Bateu o primeiro, velho. Beleza. Ele tem... Hum... Ah, eu podia ter deixado o... O Kingdra vive o mesmo, porque... Eu achei os Pokémon Pedra difícil ter alguém com especial defesa. Hum... Eu sou voador, então eu vou usar o Aguateng. Porque se ele usar o Stony Egg lá, eu posso morrer. Ih! Matei. Ok, eu sou do tipo voador. O Marmaldo, ele também... Ele é do tipo pedra e inseto. Ele é um Pokémon muito louco, mano. Eu usei muito ele na geração de Oin, velho. Na... Na Safiri. E... Ele perde pra água. Ele perde pra... Pedra. Ele perde pra metal. Ele... Ele... Ele deve ter Stony Egg com certeza. E pode matar meu Garaz. Então eu não vou bufar. Vou usar o Aguateng. E... Vamos ver se eu mato em um hit. Ele aguentou. Rock Blast. Que é bem melhor que os co... Na minha opinião, Stony Egg é melhor. Mas matou de qualquer jeito. É... Eu tava torcendo pra matar um hit só. Peraí. Tem alguém me ligando. Ô saco. Se eu falar pra vocês quem que era, vocês nem acreditam. Era minha mãe falando. Ah, filho. Cole a roupa. Vai chover. Cara, não dá raiva, né, velho. Toda vez ela liga, velho. Toda vez. É... Bora lá então. Ele... Ele toma uma porrada pra metal. Por isso que eu... O Ivald vai bater primeiro. Vai dar uma porrada de metal nele aqui. Vamos lá. Cara... Foi tipo... Era pra matar, tá ligado? Mesmo que ele tivesse a bastante defesa. Era pra matar. Porque é duas vezes... É... Nem de ser super efetivo, tá ligado? O Ivald tem um ataque muito alto, mano. Mas beleza. Beleza. É... Vamos lá. Vou por o... 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 Gengar. Se eu não engano, acho que status de... Não vai, Gengar. Status de defesa do Ivald é de 100. Eu matava. Porque ele tinha pouca vida ali. Mas beleza. Vou bater o especial aqui nele. Vou bater primeiro. Shadow bomb, né? Na cara. Toma. Vamos ver o próximo dele. É um high failure, mano. Nossa, mano. Ele não tem nada de especial. Ele tem ataque e defesa alto. Um pouco de HP. Mas ele não tem nada de especial defesa. Eu vou bater o shadow bomb, né? E ver o que vira. Lembrando que ele é terra e pedra, galera. Então ele perde pra quadro, pra água, quadro pra planta, pra lutador. Ele perde pra gelo, pra metal. Cara, ele tem... Ele tá com... Esse pokémon tá com uma resistência muito alta, velho. Olha. Minha sorte é que ele tá batendo no... No Gengar com o Multiquake, velho. Porque ele é pos. Eu acho que eles colocaram o tomate de comer. Abate super efetivo em venenoso com o Multiquake, tá ligado? E a habilidade do Gengar é Levitate. Então por isso ele não toma ataque de terra. Nenhum tipo de ataque de terra. Minha sorte aí. Fui. Sobrou um dele. Eu tenho um Bronzone que qualquer coisa eu posso reviver um... Um Gairados aí. Um... Regis... Regis Rock, mano. Tipo, puro, velho. Ele é lendário da região de Owen, velho. Se eu não me engano, ele é só pedra. Eu vou tentar aqui com... Mas ele tem... Ele tem uma boa resistência. É... Eu vou aqui bater com o Gengar. Continuar com o Gengar. Galera, ele é só pedra. Então ele perde para lutador, água, planta, terra e metal. Então, os efetivos normal. Ele tem... Ele é lendário, mas ele não é um lendário tom OP. Assim, que a galera pensa. Ah, ele é lendário, tal. Mas ele não é tom OP. Ele deve ter uma boa defesa, um bom HP. Se eu não me engano, ele tem... Ele tem um estágio defensivo muito alto. Eu acho que é 200 de defesa. Ele tem um ataque... Ele tem 100 de ataque. Ele tem 80 de HP. E a especial defesa dele, não sei se é 110, 100. Eu não vou conseguir estar levando com o Gengar. Com certeza não. Mas então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Bronzone na frente. Porque eu vou envenenar. E deixar o Bronzone apanhar um pouco. E qualquer coisa, o Renato... O... O Kingdra. Ainda bem que eu troquei, hein, né, mano? É por isso que eu não queria deixar o... O Kingdra... O Bronzone apanhar naquela hora. Aff, Maria. Esse dano foi alto. Beleza. Ele pegou posa. Lembrando que pedra é resistência posa. Mas o... Com... Com toque, você vai comer no normal dele. Tá ligado? É, galera. Normal. É... Eu não vou riscar muito, não. Eu vou estar dando uma revivida aqui. Danada. Gastar um revive. Ah, se eu tiver, né? Eu acho que eu tenho. Porque eu passei a liga. Nem usei quase nada de revive. Ah, eu tenho 5 ainda. Eu vou reviver o Gerard. Não o Kingdra. Porque... O Surf pra garantir. Usar o Surfer. A HT pode errar. Bateu. Não matou. Um Tox aí na cara. Eu vou bater com o Giroball. Que é efetivo. Mas não vai dar muito dano. Giroball. Lembrando que ele... Dá dano. Quando menos defesa... É... Menos speed você tem. Mais dano ele dá. É... Se o Gengar não matar em um hit. Eu vou pôr o Gengar pra nós ver se o Gengar matava em um hit só. Vamos supor assim. Ao invés de usar o revive eu ia bater com o Giroball. Eu ia tirar um pouquinho até aqui. Vamos supor até aqui de sangue eu ia tirar dele. Vamos ver o tanto que o Shadow Ball vai dar nesse Red Rock aqui. Vamos ver. Vamos supor que o sangue ele ia dar mais ou menos por aqui assim. Ah não ia matar viu galera. Quer ver ele morrer em um attack só? Nossa mano. Ele bateu tipo ataque errado em mim. Tipo acho que eu usei o revive a toa. Porque ele ia tá sobrando aqui assim ó. Por causa dos dois danos que eu ia dar do... Do... Na verdade um dano que eu ia dar. Vem reviver o Pokémon. Com o Bronzong ia dar... É. Eu ia matar. Porque ele vacilou. Ah eu usei a revive... Ah. Ele tá vivo. Ah matou. Ai. Ele errou aquele move lá. Mas eu ia matar sim. Porque ele ia sobrar um pouco de sangue. E se ele erra de move ia acertar. Mas beleza. Ainda bem que eu revivi e garanti. Porque vai que ele acertar de primeiro. É uma beleza. Eu nunca ia bater no... O Gengar galera. Eu tô falando isso por quê? Porque o Gengar ele não tem nenhum salto de defesa galera. Ainda mais o meu que... Não tem nada de viver em nenhuma das defesas. E o Gengar ele já tem status de defesa bem baixo. Então o Hit mata. É. Então por isso que eu já revivi pra garantir. Porque se o Gengar não ia matar de primeiro com Shadow Ball nunca. Então o Garanti fazendo revive. E não... E tá passando ele. Então beleza galera. Eu vou tá deixando até aqui. Eu vou tá vendo os outros topmasses pra tá enfrentando. É. Lembrando que eu também vou tá fazendo o vídeo da ilha lá. A galera me pede. É que eu preciso ter a tags quase completa pra tá fazendo essa quest. Eu tô com quase lá. Tô jogando madrugada aí pra tá completando a tags. Isso aqui é meio difícil a entrar. Porque eu tô fazendo um estágio. Mas beleza galera. Até a próxima. Quem gostou deixa o seu like. Falou.